oi meu povo olha eu tô indo no mercado hoje gente diferente vou fazer a compra do mês hoje sozinha né eu vou mostrar alguma coisa pra vocês né eu vou ver se eu tá mostrando alguma coisa pra vocês que a gente tá com bem trançadinho já então gente eu vou tá fazendo a compra sozinha né aí o marido só chega lá e paga e me pega e me traz pra casa depois vai voltar a trabalhar gente são quase são cinco e meia mais ou menos mas ele chega às seis horas o mercado é pertinho na minha casa eu vou ali fazendo o rancho né aí ele chega daí ele paga daí vem e me traz em casa depois vai voltar a trabalhar montagem de móveis né ele vai montar móveis então hoje eu tô indo adiantada pra ele só chegar e já me trazer de volta né gente tô aqui subindo morro vou só ao contrário de mim ai jesus é bem pertinho o mercado só que eu tenho que subir o morro né pique não roto sem máscara só eu aqui então a gente tá chegando quase o mercado e bora lá gente vamos ver se eu filmo alguma coisa lá tá então vamos começar aqui a compra né pegar os olhos aqui três olhos como que tá se eu ver qual que tá não é esse que tá em que eu me saio aqui esse aqui tá tudo no céu aqui estranho a gente tá pra ver pegar a farinha que tá de promoção hoje é nordeste peguei dois pacotes desse arroz que tá de promoção tá 13,99 os outros estão tudo caro gente tá nessa sessão aqui das coisas olha que tem coisa de dona de casa mais chique aqui bonita preciso comprar forninha de queijo olha aí ó mas eu não vou levar do cervejão mas eu não vou levar do cervejão que bonita 79 reais meu deus então meu povo comprei a compra aqui ó o carrinho tá cheio ó daí o marido chegou aqui pra pagar né então aí ele tá com outro carrinho lá então agora eu vou mostrar lá em casa que eu comprei dessa vez eu comprei pouca coisa que era só pra repor mesmo então meu povo né cheguei em casa agora vou mostrar a compra do mês pra vocês do mês de outubro então vou começar por aqui gente pegou um pacote de farinha né farinha nordeste que é o que eu uso tava de promoção tava 13,99 o arroz também tava 3,99 né só marca dos arroz que eu nunca comprei primeira vez que eu vou usar e o açúcar tava 17 o açúcar hoje tava mais em conta eu peguei o alto alto alegre não não é alto alegre ah não esse que tava 16 lembrei lembrei eu ia pegar o alto alegre daí eu acabei achando o alto alegre tava 18 e pouco esse aqui tava 16 então esse aqui é 16 esse aqui é era 13,99 14 né esse aqui também é 13,99 então e o vamos por aqui o azeite né o óleo esse esse aqui ele é eu nunca comprei desse aqui gente esse aqui ele tava 7 e pouquinho os outros tava tudo 10,9,10 né os outros tava mais caro enfim eu peguei esse pra experimentar aqui temos um vinagre como eu sempre pego esse vinagre aqui eu peguei uma maionese né eu pego uma grandona assim que dá pro mês inteiro né peguei o mescal que tava 6 e pouquinho e peguei só uma ervilha porque eu tinha mais duas aqui então daí eu peguei eu sempre pego três por mês esse aqui já tinha uma então eu peguei mais uma eu tinha três peguei mais uma enfim aqui a massa de tomate eu tenho pegado dessas aqui eu já tinha tenho mais umas três ou quatro ali né então eu peguei mais cinco sachezinho de massa de tomate essa banha de porco pra mim fazer meu feijão como sempre eu sempre falo pra vocês que eu pego isso aqui dá bem certinho pro mês também né aqui eu peguei um pacote de briga de granulado quero fazer uma receita pro canal né fazer uma receita comprei esse granulado né aqui eu peguei dois pacotes de farinha de mandioca bem fininha e vou passando pra cá gente que daí eu vou tô mostrando aqui eu peguei um biju como eu sempre pego desse gosto desse aqui branco né e gosto muito desse aí dessa vez eu peguei dois pacote de macarrão pra mim fazer sopa gente olha olha é bem pequenininho os os carnitinhos gente olha só que sopa e é com ovos esse macarrão ele é delicioso essa conchinha né esse também pequenininho uns medidinhos de sopa aí peguei dois pacotes de de espaguete instantâneo né de miojo peguei um sal grosso que eu vou bater no liquidificador e fazer fino né que diz que é muito bom né a gente usar o grosso e bater no liquidificador e deixar fininho né então eu peguei um sal grosso é sal grosso pra me fazer fininho aqui eu peguei um açúcar demerara quer dizer esse que não é demerara não tinha demerara tinha um orgânico né orgânico também ele é quase melhor que o demerara né aí peguei um pacote de chubá né pra gente fazer uma polenta gente eu não encontro na minha cidade flocão eu já procurei tudo pros mercados não encontro flocão pra mim fazer um cuscuz que todas as as minhas amigas youtuber faz e eu não sei fazer estar de cuscuz nunca comi mas eu não acho flocão aqui na minha cidade daí eu peguei um café iguaçu porque tinha um em casa já né daí peguei também o filtro iguaçu também né um filtro grande e um filtro pequeno pra minha cafeteira minha cafeteira vai filtro pequeno e peguei duas margarinas ômega 6 da Bessel gente essa margarina eu super recomendo pra vocês é muito delícia gente eu vou passar a comprar só essa mas bem comprei dois pra dar equivalente a um pote grande né e vamos ver pra não esquecer nada né porque ultimamente quando eu faço com a coisa que eu compro eu esqueço então aqui temos um tangue só comprei um tangue porque eu quero fazer uma receita pro canal né eu vou usar um tangue aqui dois quinoa né caldo de galinha que eu uso sempre pra fazer os macarrão né outras coisas aqui eu tenho dois de sazon gente aqui eu comprei um melado de cana pra mim comer com pão gente vocês aí gostam? eu gosto então eu já tinha doce em casa né eu tinha quase um pote doce que eu tinha comprado mês passado de morango e não foi tudo dessa vez eu comprei um melado aqui eu comprei um year year four year four um zingurabel três zingurabel né um de chocolate branco um de chocolate preto deixa eu ver um de chocolate um é de baumilha outro de avelã e um de limão que meu filho gosta aí eu peguei uma piquenique né uma bolacha salgada gente eu gosto eu não tô dizendo os preços porque eu não lembro nada mais de preço hoje eu fiz a compra muito corrida e eu não tive tempo nem de lá muitos preços gente eu comprei um pacotinho de chia ó gente essa aqui sim era cara era oito reais oito reais por aqui gente o que se pode uma coisa dessa tinha mais as outras qualidades lá de outras coisas de lá de tinha tinha as outras lá as outras coisas que eu gosto de usar né daí tinha mas também era muito caro era oito reais eu peguei dessa vez essa só daí comprei uma aveia esse que era três pouquinho aveia fina focos finos né que eu gosto de comer com iogurte né aqui eu peguei três creme de leite esse creme de leite que gente tava bem em conta tava um e pouquinho gente um e quarenta e nove parece que tava o o creme de leite eu comprei três comprei também esse aqui também também tava um dos que tava mais em promoção né também comprei em promoção também esse aqui porque é dois pouquinho parece comprei três e então essas foram as compras né agora eu vou estar mostrando aqui os produtos de limpeza então aqui os produtos de limpeza uma caixa de homo de um quilo é essencial para o mês eu peguei um um só uma maciante pequena porque daí tava muito caro o litro grandão né o vidro grande que hoje fiz a compra não foi no atacadão sabe fiz uma compra no mercado francese perto da minha casa e ele é caro esse mercado e aqui peguei um um pacotão de peguei peguei meu observante como sempre hoje mudou a a cor do pacote era verde agora é azul sim gente então aqui peguei três sabonetes depois tinha mais dois em casa do mês passado né eu peguei a Nivea eu adoro esse sabonete vocês gostam? eu gosto de um cheirozinho tão gostosinho ele parece ter hidratante eu gosto desse aqui peguei três peguei um uma caixinha de cotonete uma escova de dente porque eu tava precisando uma escova de dente peguei dois colgate né pasta de dente sempre uso uma da caixa verde né mas da sorriso mas não tinha eu peguei essa mesmo peguei esse presta barba sempre uso esse já e esse aqui é pro marido cortar a barba ele é daquele tempo lá que ele usa os aparelhinhos antigamente então os mais velhos usam os aparelhinhos com essas comprei vela gente porque gente tá faltando muita luz aqui tem dado uns temporal falta luz no esquema escuro comprei uma vela meu shampoo de sempre gente eu palmo livre para cabelo misto comprei um álcool em gel que a gente precisa fazer álcool em gel em casa então comprei a veja que ela nunca pode faltar na minha vida e comprei pinho pro banheiro dessa vez eu não encontrei o que eu sempre uso né então eu tive que comprar o pinho esse que é bom aí comprei um vidro grande de do sapolio com cloro que isso aqui é a salvação da dona de casa esses dois aqui né o sapolio e a veja a veja e o sapolio são a salvação da humanidade né das mulheres um papel toalha né aqui eu peguei um pacote de algodão pra me tirar as minhas esmalte das unhas e gente e peguei um balbril pra me tareando meu fogo a lenha e umas coisas que eu tenho aqui de olhar gente e esse aqui a minha irmã recomendou muito essa areia pros gatos gente olha tipo umas farelinha ó ó tipo umas farela eu vou experimentar ela me garantiu que é boa essa areia gente é areia para gato higiênico de madeira granulado higiênico de madeira gente será que é boa sei não sei não manadina ela que me indicou mas enfim eu comprei pra experimentar e as duas caixas de leite né que essa que tava em promoção gente só que não lembro quanto que era a caixa mas tava em promoção essas duas aqui e agora eu vou estar mostrando as carnes a gente pegou só um pouco hoje que tava a gente pegou só um duas qualidades de carne que tava em promoção e daí as outras é o outro dia que tem promoção daí a gente pega outra vez outra hora então aqui tá os né os mistura aqui a gente o Jaime sempre gosta de pegar essas mortadelas né pra comer de manhã pra sair pra trabalhar mortadela a gente pegou uns empanados e uns pares de jambores aqui a gente pegou uns frangos que tava em promoção né é a gente tava 3,99 aparece o quilo desses frangos aqui a gente pegou uns quantos pacotes desses frangos aqui a gente vai experimentar porque a gente não sabe como é que é diz que é uns é uns como é que é? uns cortes de frango vamos ver o que que é nesses pacotes aqui tem uns cortes de frango sei lá o que que tem tanto aqui dentro não sei o que que tem dentro desse pacote aqui não sei se é se é asa quartinho da asa sei lá o que é que tem tanto aqui dentro a gente não sabe nem o que que tem dentro mas tava em promoção e tava bem em conta e a gente pegou a carne de porco também que tava barato também aí a gente pegou 3 costelas aqui tem 2 costelas aqui dentro esse pacote aqui tem mais uma a gente pegou né 3 costelas e pouco gente e era esse esse deixa a gente pegar de carne porque hoje a promoção era essa essa foi a minha conta do mês então né se vocês gostaram se deixem uns like se vocês compartilhem com os amigos se inscrevam no meu canal meu povo se inscrevam no meu canal e compartilhem e comentem né tava sujeira na tela do celular achei que era na minha cara e não é na tela do celular enfim gente eu aqui vou pegar a notinha agora calma só vou pegar a notinha aqui só um minutinho gente gente aqui tá a notinha né ó a notinha dessa conta a gente não fez no atacadão que nem a gente sempre faz a gente fez no mercado né que eu acho que é o mais eu acho caro esse mercado tô achando ele caro o último ano então a gente fez nesse mercado no Franciosa e ele tá ele deu a conta deu nossa senhora calma aqui deixa eu ver bem gente deu setecentos e vinte e nove essa compra e a gente não comprou toda a carne ainda gente só tem que comprar mais carne aí ovos a gente também comprou ovos também não era promoção do ovos hoje a gente tem que pegar carne de gado né e a gente tem que pegar ovos ainda que a gente não pegou porque hoje não era promoção deu setecentos e vinte e nove deixa eu ver se vai dar pra ver deixa eu ver deixa eu ver se vai focar não vai focar não, não vai focar gente mas deu setecentos e vinte e nove não dá pra focar não dá pra focar enfim gente então um abraço pra vocês e se vocês gostaram escrevam, comentem, compartilhem e até o outro vídeo tchau tchau